Daqui pra frente vai ser tudo diferente Só quero ver a gente, o universo lindo É tão bonito quando os loucos se entendem Oh menina carente, eu quero te ver sorrindo Numa margem distante, uma caixa de mate Mil doses numa mesa, joga fumaça pro ar Só eu e você, a merced da madrugada O som da sua risada é a paz que me faz enxergar I need you, só um mate De cabeceira que dá pra seguir adiante Não te prometo, só um futuro brilhante Butch my child, butch my imoate Todo amor do mundo nunca perigou Que toda alegria permanece onde eu for Quem não quer enxergar, nunca vai ser cego Não cairá pelo ar Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor Pagando no jardim, procurando a mais bela flor A mais bela flor pra te dar Mais de presente, a minha princesa Procurando a mais bela flor A mais bela flor pra te dar Mais de presente, a minha princesa Daqui pra frente vai ser tudo diferente Só quero ver a gente Um universo lindo É tão bonito quando os loucos se entendem Uma menina carente, eu quero te ver sorrindo Numa margem distante, uma caixão de plant Mil dólares numa mesa, joga fumazão pro ar Só eu e você, a merced da madrugada O som da sua risada é a paz que me faz enxergar I need you Só um mate de cabeceira que dá pra seguir adiante Não te prometo, só um futuro brilhante Eu te prometo, eu te prometo, eu te prometo Eu te prometo, eu te prometo, eu te prometo Nunca vira e dou Que toda alegria permanece onde eu for Quem não quer enxergar Nunca vai ser cego, não cairá pelo ar Que todo romador Nunca vira e dou Da tua alegria Permanece onde eu for Quem não quer enxergar Nunca vai ser cego, não cairá pelo ar Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor Fagando no jardim procurando a mais bela flor Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor Me fala quem que vive sem amor Fagando no jardim Procurando a mais bela flor A mais bela flor pra te dar Mas de presente a minha princesa Procurando a mais bela flor A mais bela flor pra te dar Mas de presente a minha princesa